Um Coração de Melão Para, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar Para, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar E quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar E quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar Para, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar Um Coração de Melão Para, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar Para, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar E quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar E quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar